Saí da cidade e voltava para a Roça para ajudar eles, que estava ficando muito apertado só para os dois e não arrumava mão de obra para ajudar, aí eu decidi sair de lá e vir para cá. Ah não, eu desde pequeno, quando eu trabalhava nessa fazenda lá, eu estudava, mas eu sempre ajudava na parte da tarde, aí quando o pai pegava férias, eu ficava ajudando a minha mãe e sempre trabalhando. Isso aqui, uns 5 anos, né? Eu não lembro lá. É, eu já buscava vaca de vez em quando. Aí eu fechava, eu morava na roça, morava na fazenda, aí eu ia para a escola de ônibus, aí eu tinha que fechar as vacas para o meu pai primeiro, antes de pegar o ônibus para ir para a escola. Madrugava, fechava as vacas tudo, depois eu soltava o cavalo na via da estrada lá e pegava o ônibus e ia para a escola. Aí depois eu mudei para a cidade, porque ela é uma cidade há uns 10 anos, morei na cidade. É, uns 10 anos. Aí depois, em 2020, 2021, eu decidi voltar para cá. Eu trabalhava numa empresa lá em Patos, aí resolvi sair da cidade e voltar para a roça para ajudar eles, que estava ficando muito apertado só para os dois e não arrumava mão de obra para ajudar. Aí eu decidi sair de lá e vir para cá. Aí eu estou aqui com eles agora desde 2021. A gente está aqui lutando.